Bem-vindos a mais o Festival de Júlio. Prepare-se para 4 dias intensos, viver de perto a cultura e saborear a gastronomia. Vamos dar início ao nosso Esfilo de Cultura com a Xarangas, que tem o grupo 121 da EF, fundado em 1986, composto por cerca de 30 minutos. E principalmente a responsabilidade de uma obra de Deus. Vamos lá. 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 Vamos lá.